Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a tirar propagandas de aplicativos Antes, se você não for inscrito no canal, clica nesse botão vermelho para ser um assinante VIP aqui no canal É de graça, você vai gostar de todas as novidades aqui no canal Vou falar em novidades, todo sábado às nove da manhã tem vídeo novo aqui E vamos ver o aplicativo que nós vamos estar utilizando Bom, antes de mais nada eu quero mostrar aqui para vocês desse aplicativo que eu tenho aqui De edição de fotos simples, certo? Mas por exemplo, se eu vim aqui procurar e abrir aqui uma opção aqui Reparem que agora, depois que eu abri a foto, ele tem essa tarja aqui embaixo, tá? Ele tem propaganda, certo? Então você deve primeiro fechar o aplicativo E aí eu vou deixar este aplicativo aí, link direto na Play Store, aí na área de download, tá? É só você apertar aí no link pedir para abrir com a sua Play Store apenas uma vez Depois de instalação, você dá o abrir Daí depois de abrir, você aperta aqui em iniciar E nessa mensagem onde vai aparecer aqui que vai solicitar conexão VPN Não se preocupe, ele vai VPN para ele controlar aí quem vai acessar a internet do seu celular Do modo geral e quem não, beleza? É só você dar um OK Beleza, aqui se você apertar nessa opção aí onde está escrito acessos pendentes Ele vai começar com o tempo, é... É barrer o seu celular em busca de aplicativos que acessam a internet, tá? Se eu vim aqui em aplicativos, por exemplo, é naquele aplicativo de foto Onde eu vi o nome dele é Photo Studio, tá? Então vamos procurar aqui o Photo Studio Bom, beleza Achei ele aí, tem um contorno, uma mãozinha apontando Vou deixar só o contorno e a mãozinha vai sair, tá? Existem duas opções, como vocês podem ver aqui, tá? É... tem Wi-Fi, 3G ou 4G Se você apertar uma vez Nessa opção, por exemplo, do Wi-Fi É... ele vai permitir o aplicativo acessar a internet, tá? E se você apertar de novo, vai ficar um X Ele não vai deixar da mesma forma o 3G ou 4G, tá? Nessa opção Detalhe, você não pode utilizar aplicativos que acessam a internet Se não, por exemplo, tem propaganda em algum app seu Por exemplo, de player de vídeo Que você usa pra assistir vídeos aí na internet Exemplo, tá? Se você colocar que ele não pode acessar a internet Ele não vai carregar o vídeo Ou se for algum jogo online também que tenha propaganda Você não vai conseguir usar online É só aplicativos que não necessitam de acesso à internet pra isso, tá? Então, vamos ver aqui Se eu vim aqui de novo No... No... No aplicativo E repare que agora Ele não tem propagandas ali embaixo na faixinha Como já teria Certo? Então, é bem simples Fácil, rápido E seguro De utilizar Caso você queira Permitir que o aplicativo acesse a internet É só você desmarcar Essas opções que estão aqui É o aplicativo Volta a ter acesso à internet Galera Obrigado por você ter assistido até aqui Deixa o gostei embaixo do vídeo Por favor Se você gostei Pra receber os próximos vídeos aqui no YouTube E é isso Obrigado por assistir até aqui E até semana que vem Fui! Fui!